O lançamento do projeto Bichoterapia será na próxima sexta-feira, dia 3 de março, a partir das 15h, na praça em frente à Santa Casa. O evento, que vai contar com diversas atrações, tem o intuito de apresentar os benefícios do tratamento acompanhado de animais. Já tem quase seis meses que a gente tem o projeto Cão Terapia. E o projeto Cão Terapia começou com um atendimento muito pequeno, e da gente trazendo os cachorros dos próprios colaboradores ou dos médicos residentes, dos nossos médicos. Então, assim, foram voluntários que trouxeram os seus cachorros para dar um pouco de atenção para os pacientes. A gente teve um caso, já que a gente fez um experimento de trazer um paciente aqui fora para encontrar o cachorrinho dele, e foi muito positivo e muito produtivo. Então, a partir de março, agora a gente vai estabelecer alguns critérios, obviamente que vai iniciar em fase de teste, mas dos pequenos animais domésticos, com o preenchimento desses formulários, serem autorizados de entrar no hospital. A gente tem percebido o quanto isso faz bem para o paciente, e faz bem para o animal também. Todas as vezes que a gente vê as crianças brincando com os cachorrinhos, ou a gente vê um paciente específico, que ele se encontrou com o cachorro dele, foi uma alegria para os dois. A gente quer expandir isso e, nesse piloto, a gente começar a entender como é que vai ser o manejo disso tudo aqui dentro, como é que a gente vai se organizar para a gente chegar, o nosso projeto final é de, inclusive, nas UTIs, a gente ter a visita dos pets.